Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. No vídeo de hoje a gente vai ter mais um perfil literário em que a gente vai descobrir o que está por trás de uma leitura. E a leitura que eu trouxe hoje, gente, é também uma escritora, que é a Bia Tomás. Então, Bia, se apresenta rapidamente aí, porque hoje eu vou falar dos livros que você lê, não do que você escreve. Tá bom. Oi, gente, eu sou a Bia Tomás, eu sou escritora, professora da Amazon, eu tenho seis livros já publicados, né, e já estou escrevendo o sétimo. Sou formada em letras e fiz a especialização de ensino de língua inglesa. E é aula da Anência. Ah, e só nos copos. Então, Bia, me conta aqui, você, leitora, um livro da sua infância? Um livro da minha infância? Eu fico com uma dúvida, também, a gente não tem noção. Eu pensei, indivíduo a turma da Mônica, porque eu lia muito, eu tinha muito, ele é um anacão, aquele que tinha o colorido dele, eu amava. E aí, depois eu falei assim, gente, não, mas eu li mesmo, sabe, do começo, quando eu comecei a aprender a ler, foi uma coleção que chama Coleção Sereleps. Não, eu li isso, Sereleps. É, é, você falou coleção, eu até achei que era uma galuga, porque direto o pessoal fala que não é. Não, não é. Foi coleção Sereleps, que é, tipo, bem infantil mesmo, sabe? É, 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 nossa, é, eu... Qual é a essência principal da história, assim? São vários amiguinhos, sabe, eles são animais. Então, assim, são animaiszinhos. A cada livro tem uma história desses animaiszinhos. É, o que eu mais gosto dele, o que eu mais lembro, é o Natal do Sereleps. Que eu acho que você vai colocar animais mesmo, vai? Vou colocar a capa, porque você não tinha que conseguir achar? Não, eu achei já. Ah, então tá bom. Inclusive, é muito difícil de achar, porque ele é muito antigo, entendeu? Eu tentei achar ele em casa, mas a minha mãe acha que provavelmente doou eles. O que não é uma coisa ruim. É, que vai pra outra pessoa. Vai pra outra pessoa. E aí, a outra pessoa vai ter esse livro de infância, vai lembrar que ele é da infância. E eu era apaixonada, porque essa coisa de ter animaiszinhos que tem uma vida, né? Tipo, são seres animais que tem uma vida. E eu acho que esse era o meu favorito, do Natal do Sereleps. Porque criança adora Natal, né? Que vai chegar um monte de presente, não sei o quê. Então, vamos pro próximo. Um livro que te faz sorrir. Gente, ela só conseguiu trazer dois livros. Eu tô doida querendo saber qual que esses dois se apresentam. Será que é agora? Não, esse agora é o Orgulho e o Preconceito, da Jane Austen. Eu sou apaixonada nesse livro. Ai, eu nunca li, eu só conheço pelo filme. Mas eu sou apaixonada por filme, é muito lindo. Eu ia trazer ele, mas eu tenho que ter emprestado também, né? É normal, porque ele não para, né? Ele não para comigo. É, gente, sempre tem alguém que quer ler ele, porque ele é muito conhecido, né? Ele também faz muita propaganda. A Gabela tá ajudando aí. Tem esse detalhe. Não, mas ele é lindo demais. Ele é. Um pouco, eu, pela história, eu já sou apaixonada. Ele tem tudo, ele tem romance, que é uma coisa que eu adoro. Tem a crítica social da época, que a Jane Austen escreveu de acordo com a época dela. Tem um romance de época, assim, não é fictício. Não foi, tipo, alguém pesquisou sobre o passado, não. Ela escreveu, retratou na época em que ela tava vivendo. E tem personagem forte, a questão da menina ali, que é um pé. É, aquela condição, tipo, ah, minha mãe quer que eu caso, mas não é assim. Não é assim, ela tem outras coisas, mas ela gosta de ler, ela tem... Ela foi moderna na época dela. Ela foi, ela foi uma mulher fresca o tempo dela. Isso é muito interessante. Isso diz muito sobre Bia. Vamos saber, Dabia, um livro que te faz chorar ou que te deixa triste. Aí agora a gente chegou, né? Chegamos. Como eu era antes de você. Vai soar clichê? Vai soar clichê. Só que, por que que eu falo desse livro? Eu não chorei apenas pelo que acontece no final, que eu não posso falar se você escolha. É. Mas também porque eu, me deu, me fez pensar como que a vida, ela é, é, efêmera, né? Tipo assim, você tem que viver o agora. Não, mas você tem que viver o agora, sabe? Quando eu terminei de ler, eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Tipo assim, eu tenho duas pernas, eu tenho dois braços, eu tô saudável e eu não tô fazendo as coisas que eu quero fazer da minha vida. A gente tem todas as condições de fazer. Tem gente que quer menos e faz mais do que a gente. Exatamente. Faz um sentido de uma reflexão. Esse livro me fez pensar muito. Ele não foi só tal coisa de romance que faz chorar no final. Foi muito questão de mexer mesmo com o meu pensamento. É, e assim, é outro livro também que eu só conheço pelo filme. Como ele ficou muito famosinho, eu fiquei muito curiosa e não tinha ninguém pra me emprestar. E, às vezes, que é por questão de tempo pra ler. Falei, vou ver o filme novo. Nossa, eu terminei aquele filme, gente. Eu chorei um balde. Tem gente que sentando tanto que eu chorei e essa sensação é essa questão mesmo. Você pensar, gente, como eu tô aqui reclamando da vida em vez de fazer a vida que eu quero pra gente? Eu treino pesado mesmo. Pra quem não conhece, aproveita o ponto nasce pra ler. Quem não conhece, compartilha com a gente que já vai comentando o que vocês acham de como eu era antes de você. É, é um livro bom pra você chorar. É um livro bom pra você chorar. É um livro bom pra você chorar. É um livro que você não gosta. Tem algum? É esse aqui. Olha só o livro que ela não gostava. Foi uma filha dos infernais. É um conjunto, uma coletânea de contos. Qual o motivo que você não gostou? Eu acho que o que eu não tenho... Assim, na época que eu roubou esse livro, eu tinha uma ideia dele. Eu não sei o que eu tava comendo na cabeça, na verdade. Porque tá ali. Infernais, gente. Vai ser uma coisa de terror. Vai ter uma coisa, tipo assim... Não vai ser que terror, tipo, um Stephen King da vida. Mas só que já não é mais minha área, entendeu? Tipo, coisas de terror não fazem muito no estilo. Eu não gosto muito. É tipo eu, tipo, eu não gosto nada de guerra. Então, coisa de sofrimento... Um sofrimento fofinho, gosta de drama. Beleza. Agora, um sofrimento dolorido, terror, depois de assustar, eu também não sou dessas, não. Então, o principal motivo foi o fato de ser ligada, aquela coisa infernal mesmo, ao terror. É. O fato de ser conto não é problema. Porque as escrituras são famosas. Não, eu adoro. Por exemplo, a Mac Cavill, que tá aí, eu já li. Nossa, todos os livros de aula de aula, eu li. Eu também. Porque são o quê? Então, uma coisa mais romântica, uma coisa mais comédia. Agora, esse daqui, gente, nossa, aqui não dá pra mim, não. Não deu pra mim. Aí, cada um que começa é assim, né? É. Ou, aqui eu não sei se a luz vai atrapalhar. Mas, gente, que pena. Mas, Cício já disse um bocado sobre você. Já ajudei. Ele não parece que é difícil de ler, porque a formatação dele, as letras são enormes, pra falar a verdade. E ele é curtinho. Ele é um livro lá, não gosto aqui, ó. Você pode olhar, né? Ele é um livro fácil de ler. Não é pena. E, por último, o livro que você recomenda? Que eu não trouxe também. Mas, que eu não sei nem falar muito, né? Que é a coleção inteira de Harry Potter. A série de Harry Potter. Oh, não imaginava. É o Harry Potter. Aquele livro, ele tem de tudo. Ele tem amor, ele tem amizade. Que é a coisa mais bonita do mundo. Você vai ter que ir falando? Harry Potter, ele foi, tipo assim, um marco pra mim, sabe? Porque, depois que eu li ele, foi que eu engajei mesmo na leitura de uma maneira, assim, de comprar livro. De ficar sedenta de novos livros. Então, assim, e olha que, os primeiros que eu li foram de uma amiga minha. Foram emprestados. Ah, muita gente já vê que fala que o Harry Potter é emprestado mesmo. Só que aí, depois eu comprei pra mim. Eu falei assim, não é possível esses livros pra mim, sabe? Guardados. E volta e meia, eu galei os livros. Meu Deus. Eu já tenho uma filha de livros não lidos, mas eu, esses livros, eu tenho um engajamento. Filhos de relidos. Né? Mas é que, nunca que eu imaginei que você vim com o Harry Potter, ele pegou assim, totalmente desprevenido. Porque a gente já conhece algumas pessoas que tem vindo aqui, mas já são pessoas que a gente já conversa fora daqui. Então, a gente já tem que ver noção do perfil, a gente já sabe o que é que gosta, o que é que não gosta. Então, eu pensei que você ia vir com uma série de qualquer coisa clichê e fofa, tipo Jojo, mas nunca Harry Potter. E eu já vi que você falou no Harry Potter antes mesmo. Mas Harry Potter faz sentido, agora que você explicou os porquês, faz bastante sentido no seu perfil. E tem muita gente que fala que entrou no mundo da leitura pelo Harry Potter. É incrível. Porque ela é uma coisa assim, ele não tem idade, porque apesar do Harry começar com 11 anos, a história ela é meio que até adulta, assim, sabe? Você consegue pegar uma coisa por lá e ler, se você ser adulto. E eu nunca li Harry Potter, mas eu acabo me convencendo a ler Harry Potter, porque não tem condição de tanto que esse livro aparece aqui. E é muito bem amarradinho a história, você não tem que entender? A J.K. Rowling, que é a autora, ela é, assim, fantástica. Você já leu outra coisa? Já, mas ali, é, mostra o seu livro. Isso, ali você ouviu. Você também. Eu tenho vontade de começar por ele, já que o Harry Potter é muita coisa. Eu vou mandar um livro dela para conhecer ela como escritora. Mas enfim, vamos falar do perfil literário da Bíblia Tomás. Então, gente, o seu perfil, seu perfil não é difícil. É, eu consegui, não ia ser difícil. Não, porque tem um povo que está vindo aqui que me dão trabalho, mas não tem noção. O perfil literário é só uma brincadeira, né? Um motivo para a gente falar mais de livro, para indicar livros diferentes, de pessoas diferentes. Eu percebo que o seu perfil é o quê? Romance. Exatamente. Clichê, amor, muito amor envolvido, muito amor e amizade. Isso é uma questão do Harry Potter, que você fala da importância da amizade. O livro da sua infância também, querendo ou não, os bichinhos. O fato de trazer um livro carinhoso de infância e tal, que tem gente que traz livros de infância em outros aspectos. Já vi tudo quanto é tipo aqui, vocês não têm noção. Quem acompanha já tem noção do que eu estou falando. E assim, enfim, cada um dos livros que você trouxe são romances, clichês, fofos, adoro essa coisa. Eu só pensei que você ia falar mais de Dick Leach. Eu sou apaixonada por Dick Leach. Eu achei que você era também. Mas você não trouxe nenhum. Não, não muito. Duas milhares, é verdade. Eu acho que é mais é new adult, aquele young adult. New adult eu sou fascinada, eu sou apaixonada. Porque eu acho que essa coisa de tentando na vida adulta, eu tenho isso, sabe? Então, eu acho que... Tá nessa fase. Eu tô chegando lá, sabe? Eu tô adulta já. Mas assim, eu sou aquela... É um new adult, nova adulta, né? É, a nossa diferença de idade faz sentido em relação a isso. Tipo, eu gostar mais de Dick Leach e você mais desse new adult... Ah, não. New adult. New adult. Nossa, não sei escrever, não sei falar. Tô aprendendo. Eu acho que talvez eu nem tenha lido algum livro realmente classificado assim pra saber se eu vou gostar ou não. Mas possivelmente eu vou gostar. Mas eu tenho um perfil muito parecido com a Bia, apesar de que o meu perfil literário mesmo, quando fizeram comigo, deu alta ajuda. Mas o meu ficaria, eu na alta ajuda e no Dick Leach. Porque eu adoro essas coisinhas frutas, fofas mesmo. E sou dessas, assumo mesmo. Mas então, gente, é isso. A Bia Tomaz é uma escritora que ama ler romance, ama ler história fofa, história inspiradora, de amor. E possivelmente isso deve estar refletindo nos seus livros de alguma forma. Com certeza. Quando eu terminar de ler os livros da Bia Tomaz, eu vou fazendo resenha por aqui e aí vocês vão acompanhando. Mas eu tenho certeza que tá tudo refletido lá, com uma pitada de muita imaginação que a gente nunca lhe inventada na história. E muita pesquisa também. Porque a pessoa escreve fora do país e sempre esteve aqui, nunca esteve fora do país. Ainda, né? Ainda. Vamos marcar a viagem. Vamos. Então, já sai um livro. Mas então é isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada a você por ter vindo. A gente finalmente conseguiu marcar, né? Ai, que triste. Eu não me dá. Eu adoro o que fazer. É, gente. Falar de livro sempre é bom, né? Eu adoro. Eu adoro. O que tem o tipo de falar de livro? Então é isso. Caso você tenha gostado, deixe um like pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal pra ajudar, no canal crescer. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchauzinho. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe.